Estamos de volta atualizando em você das mais importantes notícias que está acontecendo aqui no Brasil e também no mundo. E a situação na Argentina está realmente preocupante, pessoal. Não sei se vocês estão sabendo pelas notícias aí já circulando na internet, que Buenos Aires foi atingida por uma forte tempestade, que provocou muita inundação nas ruas, submergindo diversas estações de metrô, também centenas de carros ficaram boiando e também a água invadiu milhares de casas, deixando as famílias realmente bastante assustadas. Pelas informações já divulgadas, os serviços de emergências se esforçaram para resgatar motoristas retidos e moradores presos em suas casas, pois a água subiu tanto que nem os moradores conseguiram sair de suas casas, como podemos ver aqui nas imagens. A água interrompeu o transporte, causando estragos e cancelamentos em toda a cidade. Uma situação bastante triste o que está passando no povo da Argentina nesses últimos dias. Nem as autoridades emitiram avisos, instruindo os cidadãos a terem cautela e a evitarem áreas inundadas à medida que os esforços de limpeza começam. Então o governo agindo rapidamente para tentar aliviar os danos causados por essas inundações. Enquanto aqui no Brasil estamos sofrendo pelo calor excessivo, muitos lugares do mundo também estão sofrendo, mas ao contrário, pela água, pelas fortes chuvas que estão acontecendo fora do nosso país e a gente sofrendo aqui com o calor. Então pessoal, falando no calor, vamos aqui com a previsão do tempo para a região sul. Na maior parte da região, exceção apenas ao extremo sul do território gaúcho, o sol aparece com pouca nebulosidade. As temperaturas devem ser muito elevadas no período da tarde e o que se chama atenção é a umidade relativa do ar. No oeste dos três estados, que deve ficar muito baixa, então muita atenção aí à hidratação. Beba bastante água, se hidrate, evite os raios solares se for possível para não se queimar, para não sofrer com a radiação. No extremo sul do Rio Grande do Sul, as pancadas podem acontecer de maneira isolada no período da tarde e também à noite. Então só aí no extremo sul do Rio Grande do Sul é que pode chover em alguns períodos, tanto da tarde como no período da noite. Mas a região em geral, a maior parte como podemos ver aqui no mapa, vai ser de muito sol o dia inteiro e poucas nuvens aí vão aparecer durante toda essa quarta-feira. E essas aqui são as informações pessoal desse vídeo, espero que você tenha gostado, deixe o seu like para contribuir aí com o nosso canal. E eu quero te agradecer bastante por ter esperado o nosso retorno aí, estávamos passando por momentos difíceis, mas graças a Deus conseguimos reverter e estamos voltando aqui com tudo para passar informações privilegiadas aí para vocês e atualizar os mais importantes fenômenos aí que está acontecendo aqui no nosso Brasil e também no mundo. Então, muito obrigado por tudo pessoal, tá certo? Logo mais estarei voltando, trazendo mais informações. Legenda Adriana Zanotto